Olá, tudo bem? Como vocês já perceberam, eu estou sempre trazendo conteúdos voltados à temática de Deus não se zomba e com Deus não se brinca. Hoje eu quero falar sobre o cantor e compositor do hit Joquebed. Acredito que quase todos vocês já ouviram pelo menos umas dez vezes esse louvor Joquebed. Aquela que diz assim, Joquebed, você não, já posso ouvir o choro do bebê. Pois bem, aconteceu algo com o Israel Santos, ele é o compositor, cantor e pastor. Aconteceu algo com ele muito sério que eu acredito que é importante vocês tomarem conhecimento porque está sendo muito ventilado e muito discutido nas redes sociais. É uma atitude que ele tomou agora mais recente. Para quem não conhece o Israel, ele foi muito questionado com relação às coisas espirituais porque muita gente chegou a dizer que ele blasfemava contra Deus ao vivo nas redes sociais. Ele ministrava até, gente, oferecia curso de línguas estranhas. Eu vou colocar aqui um pedacinho para vocês verem, certo? Para depois nós voltarmos aqui a comentar, para vocês perceberem o peso, para vocês sentirem o peso de quanto isso é sério. Olha, ele brincava muito com Deus. Brincava com as coisas de Deus. Vejam só. Se ele quer entrar no japonês, eu vou entrar por aqui, ó. Se ele quer entrar no inglês, eu vou entrar por aqui, ó. Se ele quer entrar no coreano, eu vou entrar com ele, não adianta. Estou nem conseguindo mais falar em português, eu vou entrar nas línguas da restauração com ele. Alaba comanda sub-arabia. Alaba comanda sub-garabia. Ploma na comanda sub-garabia. Labaxurianda-arabia. Comanda araçai. Ó, não entra. Elema. Eu vou entrar na doze amon-coelho. Uriclama la baia. Uriclama la plasterianda la vassuri-garabia. Uriclama la vacia. Urianda la baia. Uriclama la séria. Eu vou entrar, vou entrar com ele. Eu vou entrar. Alaba comanda-arabia. Alaba comanda-arabia. Eu vou entrar nesse tataro. Coma. Zila de dóla. Penébra. Comitra. Remiutaka. Tua terminal. Terosid. Coma. Nebra. Zinda. Coma. Nereval. Até me canto. Tamaui. Tecama. Nua taca. Nua teca. Nua ta. Rosinda. Comentra. Revolg. Adereplope. 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 forte, mas primeiro eu preciso esmiunçar isso aqui para vocês entenderem que as línguas estranhas são coisas sérias. A Bíblia, tem gente que diz assim, a língua dos anjos. Não, as línguas estranhas não são língua dos anjos. As línguas estranhas é um mistério que é entre o cristão que fala em línguas e Deus. Está entendendo? Nem ele entende o que ele está dizendo, porque a Bíblia diz que em mistérios ele fala com Deus. Então, se fosse língua dos anjos, o diabo sabia o que ele estava falando, porque o diabo é um anjo caído. Então, é um mistério, é estranho, é um mistério do fiel com Deus. Então, quando você ridiculariza as línguas estranhas, você está brincando com Deus, certo? Porém, não se constitui uma blasfêmia contra o Espírito Santo, como muitos diziam. É pecado? É. Mas não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Em alguns casos, pode sim ser. Em outros, não. Certo? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo e Deus não tem perdão, gente. Olha só as proezas do Israel Santos. Olha outra proeza aqui, gente. Então, o trabalho que eu realizo, meu amigo, eu trabalho da seguinte forma, trabalho da seguinte forma. Eu moro em Teresópolis, na primeira semana eu peço a despesa pra minha passagem, alimentação e pra me retornar pra casa. E da segunda semana em diante, a gente divide no meio a meio, oferta e vota, entendeu? É um trabalho abençoado de resultado e eu tenho certeza que vai abençoar. Fechando o trabalho, eu dou cartaz, faço divulgação, mando um vídeo. Nós fazemos uma live junto, entendeu? E vamos jogar o povo dentro da igreja, pra gente trabalhar e ter um resultado financeiro também abençoado. E aí, gente? E aí, pessoal? Como vocês viram, esse era o Israel Santos, certo? Compositor da música Joker Bad. Só que o negócio foi crescendo, gente. Ele foi ganhando um espaço enorme em todo o Brasil, nas redes sociais, pessoas renomadas, cantores, atrizes. Muitas celebridades cantaram a música Joker Bad. Isso aí deu um nome ao Israel. Então, ele fez agora um vídeo novo, e é esse vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês agora, se desculpando, pedindo perdão pelo que ele fez no passado. Vou colocar aqui o vídeo e vou trazer de volta, vou voltar comentando pra vocês o que de fato aconteceu, se realmente esse vídeo tem sentido ou não. Vamos ao vídeo. Paz, irmãos, eu sou o cantor e pastor Israel Santos. Tô do lado da minha esposa, pastora Geise Ferrari. Dá uma paz, amor. Paz, irmãos. Estou aqui hoje pra fazer esse vídeo pra vocês, conversar um pouco com vocês. Eu sei que você já ouviu diversas coisas ao meu respeito, como vídeos, como lives, como brincadeiras que fiz no tempo de menino, que fiz no tempo de adolescente. E hoje eu tô aqui através desse vídeo, não pra justificar o meu erro, mas sim pra pedir perdão. Perdão por cada pessoa que se sentiu ofendida, através daquelas brincadeiras, através de coisas que eu falei. Não estou aqui pra justificar que não fui eu, até porque foi eu que fiz, mas eu quero dizer pra vocês que isso faz parte do meu passado. E aquele que confessa, a Bíblia diz, ele alcança a misericórdia. Então aqui eu tô pra pedir perdão a você que se sentiu talvez ofendido com alguma brincadeira que faz parte do meu passado. Quero pedir perdão a todos os pastores. Quero pedir perdão a todos vocês. Eu quero pedir perdão à Igreja evangélica do Brasil, tá bom gente? Toda a igreja. Eu quero pedir perdão pelo meu tempo de meninice, de brincadeira. E eu creio que hoje começa uma nova etapa na minha vida e no meu ministério. E eu quero seguir em paz e com a cabeça erguida, porque as coisas velhas já se passaram. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Que então qualquer vídeo, qualquer áudio do passado que você receber, desconsidere. Que eu preciso seguir com o meu ministério em paz. Tá bom gente? Que Deus te abençoe. Pois bem, como vocês viram aí, ele pediu perdão. Desculpas. Estão dizendo que ele só tá pedindo perdão. Porque ele viu que as agendas começaram a cair. Porque os pastores perceberam que ele era uma pessoa, era uma, diante das câmeras, uma pessoa. Mas quando foram pesquisar o seu passado, descobriram que ele é outra pessoa. É uma pessoa que brinca com as coisas de Deus. É uma pessoa que tipo que tava com aquela linguagem de comércio, com relação aos votos, às bênçãos na igreja, né? Com relação aos testemunhos. Ele tava tipo comercializando. Então, tem pessoas que tão dizendo que não dá mais pra contratar um cara que se procede desse jeito nos bastidores. Certo? Porém, eu quero dizer uma coisa pra você. Eu não acredito nessa versão. Eu acredito sim que o Israel Santos se arrependeu do tempo de criança, das meninices que ele fazia, dessas brincadeiras que ele fazia. Eu tenho certeza, sabe, no meu coração, que sim, ele teve um novo encontro com as verdades de Deus. Que ele aprendeu no decorrer do tempo que aquilo que ele fazia não era necessário. Era completamente desnecessário. E ele estava ali ridicularizando o evangelho. Eu acredito sim no novo Israel Santos, cantor, compositor, servo de Deus, que pediu perdão. E pra você, crente, que tá me ouvindo aqui agora, você cristão, saiba de uma coisa. Quando o pedido de perdão zerou, as consequências ficam. Fica aquela mancha. Ah, aquele cara que fez isso. Mas a gente tem que contar daqui pra frente. Não importa, muitas vezes, o que você fez no passado. O importante é quem você é no presente. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tá certo que ele, já como cristão, como servo de Deus, não era pra se enveredar por essas práticas. Essas práticas aí que ninguém gostava, sabe? Mas ele se reencontrou. Ele disse, eu quero seguir em paz. Fez o vídeo aí com a sua esposa. Eu quero seguir em paz com o meu ministério. Quero pedir perdão aos pastores, às igrejas, a todos vocês. Da minha parte, meu irmão, tá perdoado. Ele disse, quem se sentiu ofendido? Muita gente se sentiu. Ninguém gostava, Israel, dessas suas atitudes, dessas coisas. Mas eu acredito sim, meu irmão, que você se reencontrou, se reencontrou com Deus, sabe? É desse jeito, meu irmão. O caminho da humildade. Ele teve a humildade de se retratar. E eu aceito, sim, esse pedido de desculpas. Eu queria saber de vocês. Vocês acham que ele merece a confiança de todos nós? Ele merece ser perdoado? Jesus disse, olha, perdoai a oração do Pai nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos tem ofendido. E tá aí. A critério de vocês. Eu queria muito ver o comentário aqui, tá bom? Um forte abraço. Sátrio Araújo, TV Paraú.